Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Amor profundo Ai meu Deus Ai pai do céu, lá vem Ah não, não, não Precisava disso Mas não se engane Com a minha aparência Timidade menina No verão chegou o dia de visita Meu avó e seu para ajudá-lo Mesmo se o garoto Era diferente dos outros Com a minha aparência mais Delicada Nesse lugar de clima Tropical, um lugar que amo Não havia outro igual Uma bela sensação de paz Até que um belo dia Pela porta chegou um rapaz E não sabia que a partir daquele dia Minha vida para sempre mudaria Estava tão nervoso Mas ele não parecia se importar De eu ser um garoto Plot twist Depois de ter visto isso daqui Pela segunda vez Eu acho que ele só descobriu Que o Pico era um garoto Na cena do carro Eu tô passada Chocada Meu Deus Grava mano Tô percebendo que eu tô infeliz agora Só de saber disso Nós dois passeamos Nos divertimos E uma Do alto Nos vimos Vamos nos refrescar Naquele dia Que enche Então Nosso corpo Ou se cruzarão Como uma casca de sorvete Não vou te deixar Nosso amor vai brilhar Como um verão Te amo mais que tudo Um amor profundo Isso daí enganaria tanta gente Um amor profundo Estávamos apaixonados com você Sempre estava feliz até nos dias mais tristes Deus amado, que isso Você era meu raio de sol Na escuridão Eu não queria que isso acabasse Eu queria que você me falasse O que eu sou pra você Você congelou E não me falou Eu saí correndo de lá E você veio atrás Só queria me usar Pela minha aparência de garota E se é por isso Então agora Tirei tudo do traço feminino E só soprou a aparência de menino E por toda a cidade Você me empurrou Você me achou E contou tudo o que sentia sobre mim Dava pra ver em você E na sua tonalidade Que estava falando a verdade E agora eu sei que você realmente E agora eu sei que você realmente Não vou te deixar Nosso amor vai brilhar Como o verão Te amo mais que tudo Um amor profundo Um amor profundo Um amor profundo Um amor profundo Não vou te deixar Nosso amor vai brilhar Como o verão Te amo mais que tudo Um amor profundo Um amor profundo Um amor profundo Meu Deus acabou finalmente Graças a Deus Ainda tem esse vídeo do Felca aqui pra ver também Cara Tem que ter muita coragem Pra editar um vídeo desse Mano E cantar Uma coisa dessa Como se fosse uma coisa romântica Porque meu Deus do céu Isso não é romântico Nem aqui nem na China Ai Alexandre Você falou Estou mal fórico Falando isso Alexandre Você não acha isso romântico? Não Mas por que você não acha isso romântico? Porque eles são gays? Não É porque é um adulto De 25 anos Com uma criança De 8 ou 9 anos Isso é romântica onde? Isso é crime O cara que fez esse anime Tinha que ser preso E quem gosta também E fica numa cela Cheio de negão Pra ver o que é bom Ui! Quer dizer Vamos lá Tchau!